Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são sobras de linha 100% algodão mercerizado na cor verde e sobras de linha 100% algodão também mercerizado na cor vermelha. Então, os dois fios devem ser da mesma textura, da mesma marca, para que fique um trabalho perfeito. Nós vamos utilizar a agulha de crochê número 2, ou a 1,5 mm, que é esta agulha mais fininha. Nós vamos precisar de alicate de biju para apertar o ganchinho do brinco. Então, nós vamos precisar de dois ganchinhos, ó, ele é uma cor meio envelhecido. Então, você escolhe da sua preferência, se você preferir prato, se você preferir o ganchinho dourado, aí vai da sua preferência, do seu gosto. Então, nós vamos precisar dos dois ganchinhos, o alicate, agulha número 2, ou a 1,5 mm, e os dois fios verde e vermelho. Esses são os materiais para nós fazermos este trabalho. Você vai começar o trabalho com o fio verde e a agulha de crochê. Você vai fazer 10 correntinhas para começar. Então, você faz a laçadinha inicial. E você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Feitas as 10 correntinhas, você vai pegar a laçada, pular 1, 2, 3 correntinhas a contar da agulha. E na quarta, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Então, com as 3 correntinhas, você já tem 2 pontos altos. Agora, você pega a laçadinha e em cada correntinha de base, você faz um ponto alto. Serão 8 pontos altos no total. Em cada correntinha da base, você vai fazendo um ponto alto. Ele vai ficando assim. Feitos os 8 pontos altos, agora você vai subir 3 correntinhas. Virar o trabalho. Nós vamos aumentar um ponto alto de cada lado do trabalho. Então, um no primeiro ponto e um no último. Então, na mesma base das correntinhas, você faz outro ponto alto. E agora, você segue fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Nessa carreira, nós teremos 10 pontos altos. Porque nós vamos fazer dois aumentos. Então, agora, nós seguimos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no último ponto de base, onde nós vamos fazer o outro aumento. Estamos quase chegando no último ponto. Estamos no penúltimo. O último são aquelas 3 correntinhas do início. Então, ali você faz um ponto alto. E o outro ponto de aumento nessa mesma base. Então, você fica com 10 pontos altos. Feito isto, então, agora você vai arrematar essa parte verde. Nós arrematamos essa parte verde. Você pode esconder o fiozinho do arremate aqui por algumas correntinhas dos pontos anteriores que você trabalhou. Porque agora, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Ó. Depois de esconder por alguns pontinhos, você pode cortar o fio. Esse fiozinho do início, você faz a mesma coisa. Você puxa ele por dentro dos pontinhos da base e vai escondendo esse fiozinho pra depois cortar. Assim, você não corta ele já ali no início. Mais um pontinho e a gente corta. Agora, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Então, agora você vai pegar o fio vermelho e você vai emendar o fio no primeiro ponto da sua carreira. Naquela parte dos 10 pontos altos. Então, você emenda no primeiro. Como nós não podemos puxar a laçadinha depois de esconder o fio, porque nós vamos trabalhar em ponto rede. Então, nós puxamos o fio aqui pra dentro. Ó. E a gente faz um nozinho pra prender. Depois, este fiozinho vermelho, a gente esconde aqui pelos pontinhos de base na hora que nós terminarmos o trabalho. Então, agora, no mesmo ponto, você introduz a agulha, puxa uma laçadinha. E você sobe uma, duas, três, quatro correntinhas. Subiu quatro correntinhas, você vai, ó, nesse primeiro espacinho entre um ponto alto e outro, no meio de um ponto alto e outro, e prende com um ponto baixo. Novamente. Um, dois, três, quatro pontinhos corrente. Vai no próximo espacinho aqui, entre um ponto alto e outro, no meio dos pontos, e prende com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro pontinhos corrente, prende com um ponto baixo no próximo espaço entre um ponto alto e outro. Assim, você vai fazendo até preencher todos os espacinhos entre os pontos altos, e depois nós terminamos aqui pra virar a carreira. Então, ele vai ficando assim, ó. Vão ficando uns morrinhos de quatro correntes. Depois que você tiver feito os nove morrinhos de quatro correntinhas, ele vai ficar assim. Você vai fazer o último agora, uma, duas, três, quatro correntinhas, e prender aqui sobre o último ponto alto de base, ó. Com um ponto baixo. Agora, você vai virar o trabalho. Só que, em vez de começar com quatro correntinhas agora, você vai com um ponto baixíssimo no meio do primeiro morrinho. Ó. E só ali você começa, porque nós vamos diminuir o morrinho a cada carreira, até ele formar a pontinha do nosso moranguinho. Então, você sobe uma, duas, três, quatro correntinhas, prende com um ponto baixo no meio do morrinho seguinte. E assim, você vai trabalhando em todos os morrinhos de base. Na base, você sobe, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, e prende no morrinho seguinte com um ponto baixo. Bem simples de ser feito. Ele vai ficando assim, e você vai fazer agora até o final da carreira. Depois que você fizer essa segunda carreira, o seu trabalho vai ficando assim, ó. Prendemos as últimas quatro correntinhas no último morrinho da base. Sempre que nós virarmos o trabalho no início da carreira, nós vamos com um ponto baixíssimo no meio do morrinho seguinte, daquele primeiro morrinho que você vê ali de quatro correntinhas, pra diminuir um pontinho. Então, agora você sobe uma, duas, três, quatro correntinhas, depois de ter feito ponto baixíssimo, e vai prendendo com ponto baixo nos morrinhos seguintes. Sempre como você fez na carreira anterior. A única diferença é que a cada carreira, nós vamos diminuindo uma argolinha dessas. Faça até o final da carreira. Depois que você fizer até o final da carreira, novamente, você vira o trabalho, caminha com ponto baixíssimo até o primeiro morrinho da base, ó. Ó, e só ali você começa a carreira seguinte. Uma, duas, três, quatro correntinhas, prende com ponto baixo no próximo morrinho de base. Vá trabalhando dessa forma até o final da carreira. Aqui nós terminamos mais uma carreira, agora nós vamos virar o trabalho, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do próximo pontinho rede. E ali, nós subimos quatro correntinhas. E continuamos da mesma forma que a carreira anterior, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo pontinho rede. Vá trabalhando dessa forma novamente até o final da carreira. Terminada mais uma carreirinha, você vira o trabalho, caminha com ponto baixíssimo. Até o meio do primeiro ponto rede, sobe as quatro correntinhas. Prende com ponto baixo no próximo ponto rede. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prende com ponto baixo no próximo ponto rede. Vai trabalhando dessa forma, veja que ela vai diminuindo, ó. Então, trabalhe até o final da carreira agora. Mais uma carreirinha terminada, viramos o trabalho. Caminhamos com ponto baixíssimo até o primeiro ponto rede. E ali, subimos as quatro correntinhas. E prendemos com ponto baixo no ponto rede seguinte. Então, se você tiver dúvidas, se está fazendo o número correto de pontos, você vê que aqui na carreira anterior, nós temos um, dois, três, quatro, cinco pontinhos rede. Nessa, nós temos que ter só quatro. Então, aqui nós já fizemos um. Vamos fazer o segundo. O terceiro. E agora, o quarto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendemos com ponto baixo no ponto de base, que é o último ponto rede da carreira. Ó. Então, aqui nós já ficamos com quatro pontinhos rede. Agora, você vai virar novamente o trabalho, caminhar com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto rede. E agora, nós vamos ter só três. Então, subimos as quatro correntinhas. Prendemos com ponto baixo no ponto rede seguinte. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendemos com ponto baixo no ponto rede seguinte. E uma, duas, três, quatro correntinhas. Prende com ponto baixo no ponto seguinte. Já ficamos só com três morrinhos. Depois, nós vamos ficar só com dois. E depois, vamos ficar só com um. Ó. Então, agora, você vai virar o trabalho, caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro ponto rede. E aqui, você sobe as quatro correntinhas. Prende com ponto baixo no ponto rede seguinte. Novamente, as quatro correntinhas. E prende com ponto baixo no ponto de rede, ó. O ponto rede da base. Já ficamos só com dois morrinhos, ó. Agora, novamente, nós viramos o trabalho, caminhamos com ponto baixíssimo até o primeiro. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. E prendemos no último ponto de base com um ponto baixo. Então, nós chegamos aqui apenas a uma correntinha. Ó, a um ponto rede, perdão. E aqui, nós já terminamos o nosso moranguinho, ó. Bem fácil de ser feito. Depois que você prender aqui, você pode arrematar essa parte. Ó. Então, agora, nós temos que esconder esse fiozinho do final e aquele fiozinho do início. Ó, da parte vermelha. Mas, a princípio, o seu moranguinho, ele fica assim. Então, agora, pra esconder esses fiozinhos de início e final de carreira. Esse do final, você vai esconder aqui sobre as correntinhas. Então, você passa esse fio dentro das correntinhas que você trabalhou. Ó. Vai passando por umas cinco, seis, até esconder bem o fio. Depois, você corta. Ó. Esconde pro lado avesso. Nós consideramos o direito pela última carreira. Então, você esconde pro avesso da última carreira. Ó. A mesma coisa, você vai fazer agora pra esse pedacinho do início. Você vai passar aqui por dentro dessas correntinhas. Vai esconder aqui pra parte do avesso. Pra só depois você cortar a pontinha. Nós sugerimos que depois de você terminar esse brinquinho, você passe, coloque uma feldinha úmida em cima. E passe o ferro a vapor sobre ele pra deixar os pontos bem firmes, bem formadinhos, bem durinhos. Não precisa engomar, só fazendo isso ele já vai ficar bem firme. Até porque o próprio fio que nós utilizamos, ele já é um fio que deixa o trabalhado mais firme, ó. Então, você esconde aqui por um último pontinho. E aí, depois você corta. Então, ele fica assim. Agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar o ganchinho e fazer a aplicação aqui nessa parte verde, ó. Então, nós vamos pegar um ganchinho. Você vai pegar o alicate de biju e tem esse ganchinho que fica aqui bem no finalzinho, ó. Você abre esse ganchinho, cuidando pra bolinha não escapar, ó. Você coloca o brinco bem centralizado ali no meio, ó. E você, com o alicate, você aperta. Ó. Então, o brinquinho, ele já está pronto. Agora, você vai fazer a aplicação no outro brinquinho. Você vai fazer um brinquinho igual a este e vai aplicar o ganchinho também. Depois que você fizer o outro brinquinho igual, ele vai ficar assim. E os seus brincos morango, eles já estão prontinhos pra serem usados. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho de brinco em crochê com formato de morango. Tchau! Tchau! Tchau!